Ultimamente tem sido cada vez mais comum ver evangélicos engajados com a bandeira de Israel e fazendo defesas ao país. Isso gera algumas dúvidas para quem entende como funciona Israel atualmente. Afinal, o país permite o aborto e reconhece casamentos LGBTQIA+, celebrados no exterior, assim como também permite adoções e pensões da Previdência Social por viúveis e direito à herança para casais homossexuais. Pautas essas que são muito combatidas por representantes evangélicos no Congresso Brasileiro. Outra dúvida que gera e que talvez ocorra até por um desconhecimento por parte dos cristãos brasileiros é sobre a religiosidade em Israel. Recentemente viralizou um vídeo em que uma brasileira fala que Israel é cristão. No entanto, segundo o Escritório Central de Estatísticas de Israel, somente 1,9% da população israelense é cristã. Grande maioria do país, portanto, na verdade, é da religião judaica. Mas por que então esta ligação dos evangélicos daqui com Israel? A resposta, claro, que passa pelo posicionamento político, mas também de uma interpretação das escrituras feitas por pastores. Essa interpretação, que para muitos teólogos é vista como equivocada, mistura a Israel bíblica com a Israel da história mais recente. Isso porque há a Israel bíblica, representando o povo escolhido por Deus, e essa da história moderna, com a formação do Estado de Israel em 1948. O primeiro é associado ao povo judeu, formado por Abraão e eleito como o povo de Deus. Já o segundo é uma nação reconhecida pela ONU em uma decisão que seriam estabelecidos dois Estados, Israel e Palestina. Porém, o segundo nunca foi permitido sair do papel, como já abordei aqui em outro episódio. A mistura acontece porque novos cristãos, em maioria neopetencostais, substituem os textos do Novo Testamento, que contém o Evangelho de Jesus Cristo, pela Torá Judaica, o Antigo Testamento. O judaísmo segue exatamente este Velho Testamento com os ensinamentos iniciais de criação do mundo e um comando divino de total devoção, além da obediência a um comando moral muito sério, no qual há a possibilidade de uma punição muito forte a quem descumprir esses comandos morais. Um caminho que também foi adotado por algumas vertentes cristãs no Brasil. O que difere um pouco do cristianismo original, que apresenta um Deus que adotou um comando novo, do amor, do respeito ao próximo e já não necessariamente a uma punição. A mistura causa estranhamento principalmente porque os seguidores do judaísmo, em especial os residentes de Israel, recusam a existência de Cristo como Messias. Seus ensinamentos e alguns até o consideram falso profeta. Desta forma, quem o segue estaria desonrando a divindade. E outra mistura de Israel bíblica e Israel da história moderna é a teoria do relógio do fim do mundo. Nesta ideia, antes do fim do mundo, Deus faria com que o seu povo voltasse para a terra prometida. E isso seria um sinal. A criação do Estado de Israel, em 1948, foi entendida por esta corrente como o sinal. E o fim do mundo seria em Jerusalém, onde haveria o grande Armagedom e, por isso, a disputa por aquele território. E o fim do mundo seria em Jerusalém.